Oi pessoal, mais um vídeo anuário, espero que vocês gostem, então bora lá conferir! Gente, o vídeo de hoje, vocês podem perceber que meu cabelo já tá sem definição nenhuma, não finalizei meu cabelo, só lavei com shampoo, porque eu vou mudar meu cabelo! Gente, entramos em dezembro e eu vou mudar o meu visual um pouquinho, e eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez aqui no YouTube, porque eu não tenho o costume de mostrar as minhas transformações, geralmente eu faço no máximo uma transiçãozinha, um challenge, acabou! E é isso, eu vou mostrar pra vocês, eu tô esperando a menina chegar, ela faz o domicílio, né, então ela vira aqui pra fazer, e eu tô aqui aguardando, já tô esperando ela. Coloquei a aguinha ali, gente, porque eu não tenho que ficar aí na cozinha, eu tenho preguiça. E aí eu coloquei ali, e tô tomando no copo a propaganda do Croma. Eu quero muito gravar lá, mostrar o espaço pra vocês, eu fui lá, a experiência é muito incrível, eu quero mostrar pra vocês. Mas é isso, espero que vocês gostem. Bora acompanhar esse vlog, que na real vai ser rápido. Eu fiz a sobrancelha ontem, olha, fiz a sobrancelha com rena, e na hora é aquele flamingo, vocês vão ver o vlog do restaurante temático que eu fui. Mas, gente, olha isso, eu fiz a sobrancelha, design mais rena. Então a sobrancelha tá feita, hoje eu vou aprontar o meu cabelo, e amanhã eu vou colocar extensão de cílios. E é isso, gente, bora, vou colocar aqui o óculos que eu vou usar o computador. E é isso, galera, bora acompanhar comigo. Ai, tô ansiosa. E é isso, gente. Oi, gente, ela já finalizou meu cabelo. E estamos assim por enquanto, ó, sem maquiagem, zero make. E temos sobrancelha e cabelo pronto, ó. Gente, ficou lindo. Eu amei muito o resultado. O acabamento das tranças que ela faz é muito bom. Inclusive, ela faz uma espécie de corte, assim, no cabelo, sabe? Eu achei incrível, amei demais e super indico. Inclusive, vou deixar o Instagram dela passando pra vocês verem aí. Vou deixar na descrição do vídeo, na real. Que aí, se vocês quiserem, pode ir lá visitar, chama ela e marca. Gente, então ela vai até a sua residência, faz a trança, o modelo que você preferir. Aí você conversa com ela, vê sobre valores e tudo mais. E ela tem no Instagram. E, gente, eu juro, eu fiquei impressionada com o acabamento da trança. E ela me contou que essa trança é box braid, box braid, box braid, com Nina. Essa, esse cacho aqui, chama Nina. Eu não sabia. Aprendi hoje. Gostei demais, gente. Tô amando o cabelo. Aí eu prendi aqui, gente, que eu vou buscar meu filho lá na escola. Eu tô com zero maquiagem. Depois eu vou fazer o depois do challenge. E eu vou colocar os cílios amanhã. Ai, socorro. Eu vou colocar os cílios amanhã. Então eu não sei se eu faço o depois do challenge amanhã com os cílios. Ou se eu faço sem cílios, sabe? Não sei ainda. Mas acho que eu vou fazer hoje mesmo. Porque eu sou ansiosa. Não sei. E amanhã eu tenho foto e tal. Então amanhã não vai dar. Então eu acho que eu vou ter que fazer hoje mesmo. E aí depois eu só tiro umas fotos e tal. Ignorem a vassoura porque eu tava varrendo aqui cabelo. Que ainda precisa varrer mais um pouquinho. E é isso, gente. É isso. Eu tô muito feliz. Opa. Eu tô muito feliz com a trança. Tipo, muito mesmo. Eu vou passar o final dando com essa trancinha aqui. Eu amei. Agora é só cuidar do cabelinho. Ela falou que pra cuidar só lavando com o shampoozinho mesmo. Não passar condicionador. E tudo bem. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando pra vocês a experiência com os cabelos. Com a box braid, né? E espero que vocês tenham gostado. A preta eu nunca tinha feito. Eu sempre fiz outras cores. E decidi fazer a preta hoje. E eu gostei bastante. Juro. Tipo, eu não achei que fosse gostar tanto. Eu acho que depois que eu tiver maquiada vai ficar muito mais bonito, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E challenge essas coisas só no Instagram e no TikTok. Fechou? É isso. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.